Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre o incrível e maravilhoso O Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Sim, esse livro é maravilhoso. Foi escolhido para ser um dos melhores livros de 2022 na minha listinha que eu fiz. Já tem aqui no canal, se você ficou curioso para saber quais foram os livros escolhidos, o link está aqui na descrição. E, assim, é uma história muito apaixonante e é um livro carregado de elementos góticos, de suspense. Então, se você procura uma história de terror com uma heroína forte, fora dos padrões, você com certeza vai amar este livro. Bom, gente, Gótico Mexicano, então, ele foi o ganhador da categoria de Melhor Livro de Horror no Goodreads Awards. Com mais de 85 mil votos em 2020, veja, passando na frente, inclusive, de um livro do Stephen King. E o plot dessa história, ele é aparentemente simples, né? E vai nos remeter bastante às histórias clássicas de terror sobre casa mal-assombrada. O enredo me lembrou bastante da Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Inclusive, tem review aqui no canal, se você ficou interessado. Mas a comparação entre esses dois livros vai parar por aqui. Essa heroína, a Noemi, ela é uma mulher bem diferente da deprimida Eleanor da história da Shirley. E a proposta, por causa disso, vai ser bem surpreendente, né? Porque a trama, ela vai abordar e problematizar pautas contemporâneas para nós, né? Como combate à influência nociva do patriarcado, à discriminação racial, xenofobia e, principalmente, relacionamentos abusivos. A Noemi, ela é uma mulher à frente do seu tempo, porque essa história se passa na década de 50, na cidade do México. Veja só, né? Lembrando que o México é um país extremamente católico, assim como o nosso. E a história, ele vai começar, né? Com o pai da Noemi, falando sobre sua preocupação sobre o casamento de sua prima, Catalina, com um sujeito chamado Virgil. Eles casaram rápido demais e isso levantou uma suspeita bem grande por parte da família da Noemi, com as intenções desse marido. Porque, veja, a família dela é extremamente, assim, bem-sucedida. E logo em sequência, a Catalina, ela vai se mudar, né, ali da cidade do México para o interior. E vai se manter afastada da família, né, não dando muitas notícias. E se manter reclusa na propriedade da família do marido até então. A preocupação, ela vai ganhar uma escalada porque a Catalina vai enviar uma carta para a família, muito esquisita, meio sem contexto. E principalmente dizendo que estava sendo envenenada. Veja só se não é realmente para ficar preocupada. A Noemi, ela está mais interessada em fazer faculdade do que se envolver nesses problemas inicialmente, assim. Mas o pai vai barganhar com ela, falando assim, olha, eu deixo você fazer o curso que você escolher. Mas eu quero que você vá até a casa da Catalina para ver como ela está. O próprio pai da Noemi não está muito preocupada com a prima, na realidade. Mas e no escândalo que seria ali o divórcio entre Virgil e ela, sabe? Preocupação da saúde física não importou muito aqui. Veja só como o patriarcado vai ser trabalhado nesses nuances. E aí, ela topa e vai até o interior do México para encontrar sua prima. A família do marido da Catalina, eles moram em uma mansão decadente no meio das montanhas. Veja só. É uma família que já de início a gente sabe que é bem esquisita. Cheia de regras. Na casa não pode um monte de coisa. Não pode fumar, não pode não sei o que. Não pode perfume, enfim. E ela não entende muito bem. E a cada momento ela tenta transgredir essas regras, assim, com jeitinho. Chegando lá, ela tenta falar com a prima, mas é reprimida, né? Ela não consegue, veja. Ela vai conseguir falar com a prima alguns dias depois. E falam pra ela que a Catalina tem tuberculose. Quando a Noemi consegue falar pela primeira vez com a Catalina, a Catalina diz que as paredes falam com ela. E que são fantasmas e que, eventualmente, a Noemi irá vê-los. A princípio, ela acha que a prima não tá bem psicologicamente, né? Que não fez bem ali o interior. Mas, inevitavelmente, ela acaba percebendo que tem realmente algo bem esquisito ali. Ela sente presenças, ela não se sente asfixiada. E coisas estranhas já aconteceram nessa casa, como uma boa casa mal-assombrada, né? Inclusive, um membro daquela família, a Ruth, filha do patriarca da família, né? E tia do Virgil. Ela tinha assassinado a família inteira. Veja que loucura. E apenas uma pessoa sobreviveu, que foi o próprio pai. Eu acho que, a partir de agora, nesse vídeo, vai ter um certo tipo de spoiler. Que eu não acho que vai influenciar tanto, assim, na narrativa. Mas, quando eu sou uma leitora e eu fico interessada por um livro, eu procuro pra saber esse tipo de coisa. Mas, se você não gosta, volte para este vídeo, assim que você concluir a leitura. Mas, enfim. Essa história, a gente vai conhecer um personagem chamado Francis, né? Que é um primo do Virgil. E, aos poucos, a Noemi e ele vão se interessar um pelo outro. E isso é extremamente importante nesse plot. Porque, assim, além da chacina que aconteceu na família, né? A própria filha do senhor Doyle, que é o patriarca. A propriedade ali da mansão era próxima de uma mineradora. Que era ali da família do Virgil. Só que o que é interessante é que a família nunca contratava mexicanos. Por pura xenofobia. E se trazia sempre trabalhadores ingleses pra trabalhar ali nas minas. Só que o que aconteceu, né? Quem acaba ajudando indiretamente e diretamente a Noemi é o Francis contando pra ela esses pequenos detalhes. E tentando ali protegê-la o máximo que ele consegue. As pessoas que iam ali pra aquelas minas, elas morriam repentinamente de uma febre. E até as pessoas que moravam ali na casa, né? Os empregados, também morriam. E, inclusive, levou até a primeira esposa do senhor Doyle. Então, Noemi começa a ficar muito desesperada pra ajudar sua prima Catalina. Ela é bem impulsiva e coloca até a sua própria venda em risco pra isso acontecer. E a Noemi ficou pensando, então, por que as pessoas não fugiam quando via que tinha algo estranho? Ela mesma não pegava a mala dela e ia embora. Por que a Ruth preferiu matar todo mundo em vez de fugir? Enfim, esse é o mistério do livro que eu não vou contar. Pois é, você vai ter que ler este livro. Que é rapidinho a leitura, gente. Ele parece grande assim, mas a diagramação dele é bem tranquila. Tá vendo? Além dessa edição da Dark Side ser muito bonita, né? A tradução não é lá essas coisas, mas é sobre isso que tem pra hoje. Então é isso, é uma bela indicação. Espero muito que vocês tenham gostado. A personalidade da Rebeca, escolhida para 2023, é a seguinte, uma fã de livros de terror, horror. Então me indiquem aqui nos comentários o que vocês acharam. E outros livros, né, que vocês queiram que eu leia assim desse gênero, porque eu realmente amei. É isso, pessoal. Conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!